E eu estou tendo notícias de que este evento, essa marcha, está mobilizando não só as mulheres brasileiras, com mulheres da América Latina e dos Estados Unidos, América Central, ou seja, onde há mulher negra, haverá gente lá em Brasília. Nós estaremos marchando não só para pedir bem viver para as mulheres negras, porque nós compreendemos, nós sabemos, né, numa casa que é de Oxum, que representa a maternidade, a água, a vida, muito disso, nós ouvimos a beça disso. Nós estamos aqui em defesa da vida, de um bem viver, um viver que todos nós merecemos. Mas nós, mulheres negras, somos protagonistas dessa marcha, não porque nós queremos, mas sim porque a luta nos impõe. Nós, mulheres negras, continuamos com os piores índices, mas isso não nos abate, pelo contrário, nos faz aqui, chamando para, vamos marchar aonde? No Planalto, no dia 18 de novembro, estaremos todas lá. Quem não poder ir fisicamente estará em energia, porque a marcha, a corda já está acontecendo. Beijos, até lá, 18 de novembro, Brasília, Planalto Central.